Olá, eu sou a Bonheira Diniz do blog Sapore Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar conhecendo um pouquinho a cada dia esse maravilhoso mundo dos vinhos. Eu hoje me encontro aqui em Bougueri, então resolvi gravar esse vídeo para o Inside Wine falando sobre o Super Tuscan. Eu não sei se você já ouviu falar desses vinhos italianos famosos, eu vou contar um pouquinho da história. O que aconteceu foi na década de 60, um marquês aqui da região, um marquês de Incisa, ele teve uma intuição de começar a plantar vinhas internacionais, como por exemplo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e também Emmerlot. Isso por quê? Porque nesse período era muito rígido a legislação italiana com relação à produção de vinhos. Como a gente está na Toscana, o ideal era sempre o vinho Sangiovese, de preferência fazer um Chianti, um Chianti Clássico. E que são aqueles vinhos que têm a denominação de origem controlada e garantida. E aí, ele com esse experimento de plantar essas vias internacionais, acabou que deu super certo. A gente está aqui em linhas da área, a 6 quilômetros do mar, e essas uvas responderam muito bem no cultivo dessa uva. Ele produziu um vinho com Cabernet Sauvignon, Merloy Cabernet Franc, que se chama Sassicaia. E esse vinho acabou parando num concurso nos Estados Unidos, juntamente com vários vinhos franceses, com esse porte bordalês. Esse vinho ganhou, como se fosse um vinho francês de Bordeaux. E daí aconteceu que esse vinho ficou conhecido mundialmente. Os críticos, há 10 anos, começaram a dar pontuações muito altas. E vários produtores começaram aqui, chegando nessa região. E hoje, o que a gente tem é os Super Touchions, que são super famosos no mundo inteiro. É uma linha de vinhos que tem até um preço um pouco superior aqui na Itália. Essa é a história, então, do Super Touchions. Se você tiver a oportunidade de degustar algum desses vinhos, você vai ver que são realmente vinhos excepcionais. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, segue a nossa tag Inside Wine, Sapor Divino. Se inscreve aqui no canal, que a gente tem esse desafio de estar postando um vídeo a cada dia. Você não pode perder os nossos vídeos. A gente se vê amanhã, num próximo vídeo. Tchau!